E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês mais uma atualização da CPL, tá bom? Fazia muito tempo que essa launcher tinha atualizado, pra quem não conhece, é a Customized Pixel Launcher, tá? Que basicamente é uma launcher aí que tá há bastante tempo, digamos que no mercado, né, de launcher, tá bom? Tá aí desde outubro de 2018, tá bom? Ela teve um hype muito, muito grande. Quando foi lançada, é um launcher que obviamente é baseada no SP, ainda do Android 9, como vocês podem ver aqui nos detalhes e tal. Ainda não tem aquela janelinha aqui que abre pra ter essas funções, né? Mas enfim, basicamente, ao meu ver ela é a terceira launcher com mais customizações aí que existe no momento, tá bom? A primeira e a segunda fica entre a nova launcher e launcher, não tem jeito. E a terceira vem essa, beleza? Nessa atualização veio apenas correções de bugs e otimizações, tá bom? Como faz muito tempo que ela teve a atualização e tipo, eu não utilizei ela nesse meio tempo, então não sei dizer como é que tá o consumo de bateria e de memória RAM, tá bom? Mas o que eu posso dizer é que é aquela coisa, você instalou uma nova launcher, não uma nova launcher, tipo uma nova launcher, tá ligado? O Android vai se adaptar a esse novo aplicativo que tá rodando no lugar da tela inicial padrão do seu smartphone, certo? A partir do Android 7, 8 mais ou menos, ele vem aí com essa inteligência artificial e tudo mais e o sistema vai se adaptando, né? Então, pode ser que no primeiro até no segundo dia ele consuma mais bateria, mais memória RAM por causa dessa adaptação do sistema, tá bom? Então, no começo lá da Launcher 2, tá ligado? Lá nas primeiras alfas, tipo, eu testava a launcher por um, dois dias e consumia muito, 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 tá bom? Pode ser por isso que ela ficou com uma má fama, tá ligado? Porque muita gente instalava ela e testava um, dois dias e via que o resultado não era bom, desinstalava, mas não passava uma, duas semanas com a launcher, tá ligado? Enfim, já ia fazer esse teste, tinha épocas que realmente a launcher tava horrível, tá ligado? Mas enfim, acho que da peta pra cá, né, a launcher ficou muito boa, mas essa daqui realmente eu não sei dizer, tá bom? Eu vou tá utilizando ela aí por alguns dias, tá bom? Com a minha launcher principal e numa próxima atualização eu venho com o resultado, tá bom? Dependendo de quando essa nova atualização virá, pois os caras aí tão bem parados, né, em relação a esse projeto. Mas como vocês podem ver aqui é uma Pixel Launcher padrão, beleza? Já tem esse efeito elástico na Drawer em alguns lugares. O interessante aqui nas... Como eu ia dizendo, o interessante aqui na parte, né, de configurações, ela é bem parecida com a Launcher aí, com as Pixel Launchers padrões e tal. Enfim, padrão Android 9, beleza? Então como vocês podem ver ele tem bastante personalização, né? Como eu disse, tá aí na alma eu venho em terceiro lugar, né? Tipo, não tem como contar quantas... Até tem, tá ligado? Mas é muito trabalho. Então, pelo que eu já usei dela, né, eu suponho que ela esteja em terceiro lugar das Launchers com mais personalização, né? Com mais funções. Beleza? O link dela vai ficar na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, compartilhem o vídeo, tá ligado? Deixa o like e... Se inscreva no canal, ative o sininho também que isso ajuda muito. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Se inscreva no canal, ative o sininho também que... Se inscreva no canal, ative o sininho também que a gente para Deus vai se inscrever。 Obrigado.